Olá amigos do canal Vista Pátria, aqui eu falo é Alan Frutuoso, direto do Rio de Janeiro e por isso mesmo eu vou falar do Rio de Janeiro, mas preste atenção porque fala da Globo também então se você não é do Rio, veja o banho que a Rede Globo tomou aí do prefeito do Rio Não, 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 não quero falar com vocês, dá licença, é um direito que eu tenho, é um direito que eu tenho A cidade do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro foi alvo aí daquelas chuvas terríveis, uma carga enorme de chuvas Inclusive para quem quiser, tiver interesse aí no fenômeno, assista lá os vídeos do professor Tiago Maia Vou deixar o link aqui fixado no comentário Inclusive tem uma live dele com o professor Ricardo Felício, conhecido de muita gente Vai lá, assista os vídeos dele falando sobre esse fenômeno da chuva no Rio Porque o Jornal Nacional aí parece, vi no Twitter, que já fez um terrorismo Que isso seria o aquecimento global, então se você quiser ver a parte científica, a explicação científica Que assista lá o professor, vídeos maravilhosos explicando e embasando aí os seus argumentos Agora, ocorreram as chuvas, fato, tragédia, morreu gente E a Rede Globo ela fica batendo em cima Só que isso é natural, porque a Rede Globo ela bate em cima da prefeitura do Rio Desde que o Crivella tomou posse Aí você vai me dizer, ah, mas o Crivella é o melhor prefeito do mundo? Não, não é mesmo Aqui o Rio de Janeiro foi obrigado a escolher entre Crivella e Freixo Escolhe moleque, quer tomar o tiro aonde? No pé ou na mão? Você tinha que escolher, mas vamos lá Entre Freixo e Crivella, Crivella Só que o Crivella é da Universal, ele possui um vínculo com o Bispo Macedo E o Bispo Macedo é dono da Record, concorrente da Globo Então há esse grande problema Porque nós tínhamos anteriormente, nós tínhamos Sérgio Cabral Tínhamos Eduardo Paes e a Globo ela não batia da mesma forma O seu principal projeto nessa área de segurança pública São as UPPs, inclusive com bons índices de aceitação popular Marcio, olha, nós estamos reconstruindo o Estado E com compromissos muito firmes na área de segurança pública Faltou verba, vou descer o cacete com você É a forma de você chantagear Libera alguma coisa, libera uma campanha publicitária aqui É isso, não tem a menor dúvida É por isso que o presidente Bolsonaro já não dá mais entrevista para vocês E vários políticos também pensam assim É impressionante Não, não estou enganado Nós estamos reproduzindo o que as pessoas estão encaminhando para a gente O senhor me permite Você acabou de fazer a pergunta? Eu quero saber se você acabou de fazer a sua pergunta Sim, a minha pergunta é essa Eu já fiz e entendemos Você quer fazer outra? Não, é isso Agora eu posso responder? Vou te responder É impressionante como a Rede Globo de televisão É absolutamente contra a cidade do Rio de Janeiro É a televisão que anuncia o tempo todo os problemas do Rio Que faz drama sobre coisas corriqueiras que acontecem na nossa vida Desde que eu nasci aqui O senhor acha que o que aconteceu foi um drama corriqueiro? Não, não tem como Perdão, prefeito O senhor acha que o que aconteceu a pior chuva em 22 anos foi um drama corriqueiro? Prefeito, eu queria fazer uma pergunta sobre o centro de operações Vamos falar para cá Olha aqui, a cidade do Rio de Janeiro A cidade do Rio de Janeiro tem... Não, 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 não quero falar com vocês Dá licença, é um direito que eu tenho É um direito que eu tenho A cidade do Rio de Janeiro, desde a minha infância, sofre problemas no trânsito Esses, eu disse, são corriqueiros São problemas que a gente enfrenta porque temos dificuldade com a nossa topografia Nós somos uma cidade com muitas montanhas, com muitos túneis, com vias estreitas E temos, sim, problemas com o trânsito É claro que os desabamentos, que nós já temos uma georri de 50 anos Procuramos evitar, mas nem sempre conseguimos Lamentamos profundamente nossas tragédias Agora é preciso aprender com elas E não fazer campanha política Não fazer exploração O que a Globo quer é dinheiro na sua propaganda O que ela quer é que a gente faça uma festa no carnaval E ela possa vender 240 milhões com a prefeitura pagando todo o carnaval Isso está errado Então o que elas fazem é chantagem É chantagem Não tem nada a ver com o interesse da cidade E seguramente não vão colocar isso no ar E alguém duvida disso? Que a Globo bate em um determinado segmento político por falta de verba? A gente vê isso acontecendo aí no governo federal, por exemplo Eu não estou aqui eximindo o prefeito Marcelo Crivella Das ineficiências que possam ocorrer dentro da sua gestão Agora, que há uma hipocrisia da TV Globo Há sim Quem tiver paciência de assistir a cobertura televisiva local da Rede Globo Verá tudo real Eduardo Paes veio conversar com a gente sobre os 100 dias de governo Que ele completa na próxima sexta-feira Boa tarde, prefeito Muito bem-vindo ao nosso RJ mais uma vez Prefeito, rapidinho para a gente terminar A gente poderia passar o dia inteiro aqui em convenção com o senhor Salve o dia inteiro aqui em convenção com o senhor Prefeito, o senhor começou a semana anunciando medidas para a saúde, novos médicos e tal É o seu compromisso para os próximos dias? De importante para a cidade estar sendo tratado, discutido O prefeito está trabalhando muito, os secretários estão trabalhando muito E nós não vamos nos esconder Isso aqui é importante Boa sorte para o senhor, prefeito Muito obrigado Conte com o RJ sempre Você diz, pode cobrar Bom trabalho, prefeito Que alma, uma vontade sim E não é só da Globo não Se você pega o SBT Rio aí também Descem o cacete no Bolsonaro Vejam só, um jornal local Descendo o cacete no Presidente da República Faz sentido isso? Não faz Aí quem lhe chama para especialista O PSOL Chama todo mundo do PSOL O ERD, o FRJ, vem para cá É assim que funciona Dessa polêmica Um debate democrático dentro de uma universidade federal E o Marcelo Freixo tem microfone liberado no SBT Rio Então o Silvio Santos aí que apoia o governo Deveria dar uma olhada aí nas suas filiais E o que está acontecendo é justamente isso A TV Globo desesperada perdendo o poder de influência e batendo cada vez mais Batendo cada vez mais O prefeito Marcelo Crivella se irritou com perguntas da repórter Larissa Schmidt Na entrevista coletiva que concedeu sobre o decreto de calamidade E a afastou dos outros jornalistas E a afastou dos outros jornalistas Crivella disse que na cobertura do temporal da última segunda-feira A Globo fez drama com coisas corriqueiras A cidade do Rio de Janeiro tem... Não, 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 não quero falar com vocês Dá licença, é um direito que eu tenho É um direito que eu tenho A cidade do Rio de Janeiro, desde a minha infância, sofre problemas no trânsito Esses, eu disse, são corriqueiros A Globo repudia a atitude do prefeito Marcelo Crivella De afastar a repórter Larissa Schmidt dos jornalistas que cumpriam a obrigação de entrevistá-lo A Globo também repudia a afirmação de Crivella De que a emissora fez drama com coisas corriqueiras Na cobertura jornalística do temporal de segunda-feira A cidade do Rio de Janeiro, desde a minha infância, sofre problemas no trânsito Esses, eu disse, são corriqueiros Bem, as declarações descabidas de Marcelo Crivella quanto ao Carnaval A Globo compra os direitos de transmissão das escolas de samba E paga um valor seis vezes maior do que aquele que elas recebem de subvenção da prefeitura O que ela quer é que a gente faça uma festa no Carnaval E ela possa vender 240 milhões com a prefeitura pagando todo o... Vamos ver se o prefeito Marcelo Crivella agora, pelo menos, fica mais esperto Houve o caso aí hoje da queda de um prédio aqui no Rio de Janeiro E sabe por que o prédio caiu? Porque o prédio é construído em área de milícia E eu já falei isso em alguns vídeos aqui A milícia no Rio de Janeiro comanda Comanda territórios, comanda o negócio imobiliário em determinadas áreas O que eles fizeram? Um prédio de qualquer jeito Sem as devidas medidas de segurança Sem habits, sem nada E o prédio caiu, morreu gente Oi pessoal, nós estamos aqui na Musema Um drama tremendo porque duas edificações caíram Essas edificações estão em um loteamento irregular A prefeitura já havia notificada A prefeitura comunicou ao Ministério Público A prefeitura veio aqui, tentou interditar Lançou diversas multas de infrações Mas infelizmente as obras continuaram E nós estamos agora pedindo a todos que orem por nós Há aqui turmas enormes da defesa civil Do povo de bombeiro Também temos gente aqui de toda a prefeitura Rio Águas, Rio Luz, Jaconlu Estamos todos aqui lutando muito Para tentar resgatar pessoas, luz e fogos E fica uma lição Quando a prefeitura notificar Quando a prefeitura der os autos de intenção Quando ela multar e avisar Pelo amor de Deus, não continuem Porque tem vinte de rir É assim que o Rio de Janeiro funciona O Rio de Janeiro é o grande laboratório da esquerda brasileira Você quer ver como seria o Brasil completamente dominado Até o limite com a esquerda Você olha para o Rio de Janeiro É corrupção, é a LERJ dominada O PT é presidente da LERJ O PT está na presidência da LERJ Vejam só O que é o Rio de Janeiro? Bem, que foi a aula frutuosa para o canal Vista Pátria Se inscreva no canal, ative o sininho E se você puder colaborar também Tem o Apoia-se aqui embaixo Até a próxima pessoal Tchau, tchau Forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau